Mas diz que é difícil de legumeral lá, cheio de pedra, o negócio é brabo, né? Que feio o negócio. Até o horto vai bem, depois parece que é o negócio complica. E diz que é pior ainda. É. 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 O queijo que tá ali na frente já fez o contrário. Mas ele falou que é brabo. O negócio é feio. É. É, se você sair de lá de Campos, pô, daí... É só que a terra não tá desistida, só, né? Agora, se pegaram a subida aqui, já desgastou vocês. E até o horto também tem uma subida, né? É. 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 É.